Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarrumado O mudou e chorou Jorou que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da dor Bem longe do seu carinho Eu já procurei amigos Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarrumado O mudou e choridão Jorou que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Se você ama, perdoa O passarinho que voa Querendo voltar comigo Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa E se você ama, perdoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Eu já institutei Eu já fiz Eu já estimado Hoje especi 문제 Eu já quero E se você ama, perdoa E se eu for O amor de primavera Não termina no verão No alcunho reflorece Dois que ela é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais da minha dor Mas quando vem a saudade Dói demais da minha dor Vão comigo, povo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É uma luz na escuridão Sai de volta alegria Onde existe solidão Sai de volta alegria Onde existe solidão Vamos comigo, pessoal Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh É o...